Esse daqui é o Tatu. O Tatu é basicamente o novo mob que vai chegar no Minecraft 1.20, mais conhecido como Armadillo. Esse foi o mob que ganhou a votação do ano de 2023. E sim, o Armadillo chegou dentro do Minecraft. A gente sabe que a Mojang demora muito lançar uma atualização dentro do jogo. E esse ano ocorreu a maior manifestação da comunidade contra a Mojang, pois ela basicamente queria que os 3 mobs fossem adicionados dentro do jogo. Porém, contra tudo e contra todos, apenas o Tatu vai chegar no Minecraft. E bom, através do contexto histórico, basicamente a primeira vez que o Tatu foi mostrado no jogo, foi através do trailer animado feito pela Mojang. A gente pode até concordar que esse trailer não demonstra muita coisa, até porque ele é um trailer desenhado em pixels. Então de fato, esse trailer não mostra exatamente como que esse mob vai ser dentro do jogo. E o que a gente pode ver nesse trailer é que basicamente o Tatu pode ser encontrado no bioma de savana e ele pode dar pra gente uma casca para ser utilizada pra conseguir fazer uma armadura para lobos. Porém, atualmente a Mojang acabou de revelar uma esquemática conceitual de basicamente como que será o desenho real do Tatu no Minecraft. E a melhor parte é que esse esquema está em 3D, ou seja, conseguimos ter basicamente uma imagem quase que final desse novo mob dentro do jogo. Porém, a Mojang não fazia a menor ideia que um dos servidores que trabalha no Minecraft vazaria esse mob antes de lançamento. E bom, basicamente estamos aqui com o Tatu, o novo mob que vai chegar no Minecraft. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse novo animal. E aí meu querido, já nem perde tempo que sempre que sai novidade de atualização, eu vou dar pra vocês um vídeo aqui no canal completo. Inclusive, essa semana eu publiquei um vídeo mostrando basicamente tudo que já chegou da atualização 1.20 de maneira oficial no Minecraft. Não é caô, já saiu, já tá jogável, já tá funcionando. O assiste vídeo até o final pra você conseguir clicar e assistir o vídeo completo de tudo que já saiu da nova atualização do Minecraft. Mano, não vacila, vai lá ver que o vídeo tá completo, é o mais completo do YouTube mundial. E a primeira coisa que temos que saber é que esse pequenino mob nasce no bioma de savana. E se você não sabe, o Tatu foi basicamente o mascote da Copa do Mundo aqui no Brasil. Até porque ele tem a devida característica de conseguir se envolver em sua casca e a sua casca se formar uma bola. E exatamente por isso que o mascote da Copa do Mundo no Brasil se chamou o Tatu Bola, porque ele vira uma bola. E bom, assim como outros mobs, o Tatu é um mob pacífico, ele basicamente não vai te atacar. E a melhor parte é que assim como os Camelos e o Sniff, eles fazem parte da nova geração de animações realistas de mobs. Por conta pra notar facilmente que eles possuem algumas animações realistas que outros mobs convencionais do jogo não possuem. O rabinho do Tatu Bola, ele fica meio que remelicando e mexendo. Entre a sua barriga, a parte do seu dorso fica se... A parte do seu dorso fica se movimentando como se ele estivesse definitivamente respirando e seus pulmões contraindo-se. Mano, olha esse quadrado mexendo, cara. Que coisa mais da hora, véi. Fora o fato da orelhinha dele e os olhos começarem a piscar e toda essa movimentação dele que a vaca e o porco não tem a menor capacidade de fazer. Então, basicamente, esse daqui é o novo mob que tá chegando no Minecraft, aliás, que já chegou no Minecraft. Meus, me conta aí, como que você conseguiu baixar esse mob sendo que no Minecraft não tem ele ainda? Galera, não conta pra ninguém não, mas o negócio passou mesmo, parece, viu? E bom, mesmo o Tatu sendo um mob pacífico, não quer dizer que ele não vai fazer nada se você der uma peia nele, né? Na verdade, por não ter um casco duro, ele vai tentar se proteger. Por ele ter um casco bem duro, ele aguenta definitivamente muita pancada de espada de diamante. Uou! Que isso? Uma casca de Tatu? Sim, o Tatu é resistente, mas não é imortal. E definitivamente você consegue eliminá-lo e, consequentemente, ganhar uma casca de Tatu. Que foi a mesma casca apresentada no trailer do Minecraft. Tá, atualmente pra casca de Tatu temos apenas uma única utilidade. Não que a Mojang não possa criar outras funções pra ela no futuro, mas atualmente, confirmado, temos essa única utilidade. Que é basicamente utilizar a casca pra conseguir criar uma armadura de lobo. Até porque, se os próprios cavalos têm armaduras no jogo, por que os lobos não podem ganhar uma armadura pra eles? Mano, é sério, velho. O lobo foi o primeiro pet do Minecraft e o cavalo ganhou armadura antes dele, não existe isso. Ainda mais o lobo que ajuda a gente nos combates, não pode acontecer isso. Sim, basicamente o lobo acabou de ganhar uma armadura no Minecraft. Eu tô falando dela mesmo, da armadura de lobo, que pode ser feito com a respectiva casca do Tatu. Finalmente agora eu poderei me proteger e ajudar o meu amigo dono a sobreviver nesse mundo vasto e perigoso. E bom, dá uma olhadinha aí na tela como que fica o nosso lobo equipado com a armadura de lobo. Bom, eu não sei vocês, mas eu achei isso fenomenal demais. Ah, você sabia que os Tatus morrem em medo de água? Se ele por um acaso cair dentro de um rio, ele fica agoniadinho querendo sair daquela região. Não que ele vá conseguir, né, porque ele atola bastante, mas ele tenta sair correndo. E mesmo que eles sejam malos pacíficos, assim como os raposas, eles tentam fugir do player. Sério, ele tem muito medo do jogador, então basicamente se você tentar chegar perto dele, ele vai tentar correr de você. Só que ele é meio lento, né, porque ele carrega uma casca muito pesada em cima do corpo dele. E assim como outros animais, você também pode estar utilizando alimentos pra conseguir reproduzir o Tatu. E bom, atualmente na versão de teste do Tatu, a gente consegue basicamente reproduzir eles utilizando batatas. E bom, só dá aquela batatinha marota pra ele que ele já vai correndo ali querendo se juntar. Eita, pegou um Tatu, gerou 4, mano, que miséria é essa? Ah é, parece que o Tatu ele consegue gerar vários filhotes de uma só vez. E bom, eu acho que isso aqui no caso vai ser modificado com o tempo, mas bora voltar aqui. Tá, na verdade não tem muito mais o que falar. Basicamente esse daqui é o Tatu que chegou no Minecraft 1.20. E aí, o que você acha desse novo mob? Passa no canal pra acompanhar os outros vídeos de atualização. Muito obrigado e tchau!